Marcos capítulo 10, versículo 27 Jesus olhou para eles e respondeu Para o homem é impossível, mas para Deus não Todas as coisas são possíveis para Deus Oi gente, eu tenho pensado nos cenários impossíveis em que muitas vezes nós nos encontramos e em como esses cenários são tão comuns na nossa vida Por que isso é tão comum? O que tem de tão importante nisso? Na história de Lázaro, nós temos um ótimo exemplo disso Você pode ler essa história lá em João capítulo 11, do versículo 1 ao 45 45 versículos que contam essa história linda Lázaro era amigo de Jesus e ficou doente Suas irmãs, Marta e Maria, sabiam que Jesus curava e fazia milagres Então elas mandaram chamar Jesus, mas ele estava em outra cidade Ao ouvir que Lázaro estava doente, ele disse Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus Jesus, depois de saber da doença do seu amigo, ainda demorou dois dias naquela cidade antes de partir E quando Jesus finalmente chegou onde Lázaro havia morrido Ele já estava há quatro dias sepultado Sua irmã Marta foi ao encontro de Jesus e disse Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Tem um detalhe muito interessante aqui Jesus não queria curar Lázaro, ele não queria ter chegado, entre aspas, a tempo Aspas porque Jesus nunca tarda, ele chega na hora certa, então ele não se atrasou Às vezes nós ficamos bravos e até temos coragem De questionar o nosso Deus por ver ele permitir situações difíceis Muitas vezes impossíveis Mas eu tenho que te contar uma coisa O problema não é ficar com medo dessas situações Dessas situações difíceis Nós somos de carne, nós temos medo E o nosso Deus sabe disso, ele nos criou Mas o que ele gostaria de nós é apenas uma reação diferente Ao invés de ter medo e se chatear, se zangar com Deus Que tal ficar com medo, o que é normal E decidir concentrar todos os seus pensamentos e esforços em quem o nosso Deus é E no que ele pode fazer Jeremias 32, 17 Ah, soberano Senhor Tu fizeste o céu e a terra Pelo teu grande poder e por teu braço estendido Nada é difícil demais para ti Marta queria algo simples de Jesus Ela queria uma cura para o seu irmão Mas Jesus queria mais do que isso Ele queria uma ressurreição Deus tem planos extraordinários para a gente Comparados a nossa tão limitada mente Nós só precisamos confiar nele No fim da história Jesus manda tirarem a pedra do túmulo em que seu amigo estava sepultado E chama Lázaro para fora Lázaro vem Assim se cumpriu a vontade de Deus e o propósito foi alcançado Todos viram a glória de Deus Eu vi uma frase interessante Que pode nos pôr para pensar um pouquinho E se Deus quiser ser glorificado no seu sofrimento Tudo bem? Se você decidiu entregar a sua vida A vontade de Deus para viver os propósitos dele Então ele vai ter que te preparar para viver esse propósito E nós só somos aprovados em algo depois de passar por uma prova Então se eu posso te dar uma dica é Estude a palavra Faça a prova ou viva a prova E seja aprovado Às vezes passamos por isso para que ele nos ensine a confiar Ouvir Esperar Estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo Tenha sempre em mente que Deus age nos momentos mais difíceis Ele permite cenários impossíveis para que o seu nome seja glorificado É quando o recurso do homem acaba Que Deus faz o milagre Então respondendo as perguntas do começo Por que isso é tão comum? Porque nós constantemente estamos sendo preparados para viver a vontade de Deus E o que tem de tão importante nessas situações difíceis É que o nome de Deus sempre vai ser glorificado E é por isso que a gente vive Jó 42, 2 Sei que podes fazer todas as coisas Nenhum dos teus planos pode ser frustrado Música 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 Música